As hepatites são consideradas um dos maiores problemas de saúde pública no planeta, com cerca de 880 mil mortes por ano. Em Goiás, entre 2012 e 2016, foram mais de 31 mil casos notificados. Hoje, no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, para alertar a população sobre a doença, a Superintendência de Vigilância e Saúde está realizando diversas ações em Goiânia e Aparecida, como essa aqui no Parque Vaca Brava. Nós estamos oferecendo para a população, não só aqui no Parque Vaca Brava, mas também na Praça Abrão Rasse, de frente ao HGG, no estacionamento Buriti Shopping, a oportunidade da população se testar contra as hepatites B e C, através de uma ferramenta altamente eficaz, que é o teste rápido, e a pessoa também tem a oportunidade de tomar a primeira dose da vacina contra a hepatite B. Existem cinco tipos de hepatite, mas a hepatite B e a D são transmitidas pela relação sexual e contato com o sangue contaminado. são mais comuns e associados ao uso de materiais não esterilizados, como seringas, lâminas, agulhas e alicates. Nós temos as hepatites A, B, C, D e E, sendo que as principais e que nós nos preocupamos bastante são as que cronificam a B e a C. No nosso país, a hepatite A é extremamente prevalente, mas é de transmissão através de água e alimentos contaminados. A D e A é, elas não são tão prevalentes no Brasil, na área do norte, a D nos preocupa. Na tenda de atendimento aqui no Vaca Brava, a pessoa passa por uma entrevista aqui na triagem, em seguida segue para esse trailer para poder fazer o teste de hepatite B e C, e o resultado fica pronto em mais ou menos 20 minutos. Depois a pessoa segue para essas duas mesas para poder receber a vacina da hepatite B. É importante lembrar que a vacina deve ser tomada em três doses, a segunda, 30 dias depois da primeira, e a terceira dose em seis meses. A Leida não tinha tomado a última dose da vacina e aproveitou para garantir a imunização contra a hepatite B. Aje um pouquinho, mas é tolerável. É importante a prevenir, sempre. É muito importante que a população conheça, de fato, a sua condição serológica, seja vacinando ou seja realizando o teste rápido.